Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Há cada vez mais pessoas com deficiência envolvidas em atividades de geração de renda no país. Chelsea, a Argentina, é estudante universitária finalista do curso de licenciatura em gestão de recursos humanos. Nas horas vagas, dedica-se ao artesanato, arte que aprendeu da sua prima. Os produtos por ela confeccionados, dentre eles tapetes, pulseiras e brincos, são depois vendidos. Com o que ganha, Chelsea ajuda a pagar algumas despesas para não sobrecarigar os seus pais. Bastante sonhadora, a jovem artesã quer aprender a costura como forma de aumentar a sua fonte de renda enquanto o emprego não chega. Acompanhe a peça. Chama-se Chelsea, Argentina, jovem com deficiência fisicomotor. Graças às sessões de fisioterapia, consegue-se locomover com talas e canadianas. A minha deficiência foi através do parto. Desde lá, eu fui fazendo fisioterapia e fiz muitas marcações de consultas para as minhas pernas estarem assim, como estão agora. Consigo andar de muletas e cadeiras de rodas. Atualmente, Chelsea é estudante finalista do curso de licenciatura em gestão de recursos humanos na Universidade de São Tomás. Explica o porquê de ter escolhido o curso. Porque eu gostei do curso. Porque lá tem várias vagas. Por exemplo, eu posso trabalhar. Porque eu gostei do curso. Porque lá tem várias vagas. Por exemplo, eu posso trabalhar no centro infantil como educadora. E também é um curso que tem vantagens. Quando terminar a faculdade, não vou ficar em casa. Vou procurar trabalho. Quando eu terminar, não vou ficar em casa. Mas procurar trabalhar num lugar qualquer. Além de ser estudante, que outras atividades Chelsea faz? O meu dia a dia, após a faculdade, faço tapetes, bases e costura. Agora, gostaria de aperfeiçoar mais a costura, uma vez que ainda estou a aprender. Depois, é de vender ou fazer uma exposição. Como por exemplo, nas feiras. O futuro, a jovem estudante tem muitos sonhos. O meu sonho é ser gestora de recursos humanos. O meu sonho é ser gestora de recursos humanos. Trabalhar como estilista. Trabalhar como estilista. Uma outra jovem empreendedora, cuja história vale a pena ser partilhada, é Hilda Simbine. Ela possui uma condição genética rara, que se caracteriza pela atrofia dos membros. Em 2023, decidiu começar o negócio de vendas de bolinhos caseiros. Com a ajuda da sua mãe, Hilda prepara os bolos e os vende em frente de casa. Para aumentar as vendas, Hilda faz bolinhos mediante encomendas e divulga seus produtos nas plataformas digitais. Esta história de vida inspira, pois ela não se deixa vergar. Detalhes na peça que se segue. Nasceu bem uma criança normal, andou, brincou. De repente surgiu uma doença, que eu nem sei. Surgiu assim, tipo malária, assim. Quando surgiu a doença, ela adoeceu, fui ao hospital, fiquei de baixa no exame. O exame que me transferiram para o hospital central. O hospital central, fiquei de baixa, tive alta, ela ficou. Ao andar do tempo, já quando andava, aquilo aí começou por uma perna. Já uma perna não pesava no chão. Continuava a ir às consultas, sei lá o quanto, no hospital. Era uma coisa normal. Ao andar do tempo, ela ficava assim, não estava assim. E mudou porque ficava inchado em um sítio. Quando desaparecia aquele inchaço, mudava. Aquilo osso aí, dobrava-se. A jovem de quem a senhora Fátima fala é sua filha, Hilda Simbina. Uma jovem com condição rara que encontrou no empreendedorismo uma forma de sobressair na vida. Eu gostei, eu gostei, eu gostei que tudo foi na minha mãe. Ainda que eu estava metendo, porque ficamos aqui em casa, eu vi que não tenho nada a fazer isso. Ficamos aqui em casa, conversamos com minha mãe. E eu, o meu resto de minha mãe disse, se eu não se tivesse um bocadinho de dinheiro, eu ia fazer molina pra ti e biscoito. Primeiro sai pra vender. E aí eu perguntei à mãe, que ela vai conseguir pinar como ela tem que tomar de perna. Eu lhe perguntei, que ela vai conseguir ser minha filha, não se preocupe, faz isso. Eu ia fazer os possíveis pra ti, só pra conseguir aquela moitinha, só pra comprar duas coisas. Eu ia fazer isso aí pra ti, e ela fez esse sacrifício pra mim. Aí que começou a negócio de molina e bolinha. Com a ajuda de sua mãe, Hilda faz bolinhos e os vende em frente de casa. É fácil, eu faço encomenda de molina e vendo na estrada. Hoje eu não saí porque uma moita assim que deixaria de vender pra ti na escola. Aí que a molina, faço encomenda naquelas tigelinhas já de biscoito. Do seu pequeno negócio, consegue ter algum dinheiro para cuidar de si e ser um pouco independente? Nem tudo é um mar de rosas, conta a sua mãe. Não, mais ou menos, porque há pessoas que ligam pra ela, encomendam. Até eu faço com aquela de vivacidade, pra não lhe pôr embaixo. Quando ligam, querem como põe nas tigelinhas. Queremos duas, três tigelinhas, eu faço aquilo aí. E eu fui um cabo, não dizem nada. Mas quando ela sai pra fora, vende aquele de 10x10, vende muito bem. Vende. Hilda sempre foi rodeada de bons amigos que a ajudam a fazer publicidade dos produtos nas redes sociais. Por problemas sucessivos de saúde, a jovem interrompeu seus estudos e voltar à escola e dar uma qualidade de vida melhor para sua mãe é um grande sonho. Voltar à escola é uma coisa que eu sou, mas depois tudo pra trás. Cada idade que eu tenho, o fim que eu gostaria é de fazer muita coisa pra minha mãe. Eu vou me saber que minha mãe já tem orgulho também. Mas é uma coisa que eu quero fazer algo pra ela, pra eu lhe ver mais feliz. Minha mãe tirou uma casa, ela trabalhar, fazer um loucozinho dela que ela fazia sempre. E ela ia pro hospital e vinha perna dela. É isso que eu tinha de virem perna dela que ela estivesse dentro. Minha mãe tentou dar dito perna. Ela esvêçou em cama de dor. Eu sempre senti os que eu gostaria de alcançar. De sua fala, chega-nos uma história muito bonita. Sim, o correspondente da TV Surdo, Nuro Latifo, foi convidado para partilhar a sua história de vida num evento organizado pelo Conselho Municipal da Cidade da Beira, em parceria com associações locais de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O momento foi ímpar. Jornalista e ativista social da TV Surdo da província de Sofala, Nuro partiu a sua história de vida em uma feira de intercâmbio que teve lugar semana fina na Cidade da Beira. Ele quer explicar um pouco da história de sucesso dele. Eu não nasci com deficiência. Eu era ouvinte, mas aos dois anos de idade, enquanto brincava, tive um acidente. Caí da bicicleta e perdi a audição. Eu a oralizo um pouco. Sou membro da Associação dos Deficientes de Moçambique e jornalista da TV Surdo. Só tenho a dificuldade em poder perceber. O tempo passou, Nuro iniciou no ativismo e possuiu uma larga experiência na área. Mas a dona foi assim, no ano de 2016. Eu trabalhava na Associação dos Surdos de Moçambique, a SON, e fiquei por lá por 15 anos, até que mudei para a Associação dos Deficientes de Moçambique, a DEMO. No mesmo período, fiz a formação em jornalismo por um mês na TV Surdo, na cidade de Maputo. Depois voltei à Beira e faço o trabalho de informar as pessoas com deficiência sobre o que acontece. E quando terminou, voltou e regressou à Canaveira. Para além de jornalista, Nuro tem a formação em eletricidade e partilha a sua experiência. Então, ele também está formado na área de eletricidade, mecânica, autos. Ele é profissional nessas áreas. Eu me formei como eletricista. Eu sei consertar problemas se identificar os alimentadores de corrente elétrica A e C. Estagiei na eletricidade de Moçambique, mas a comunicação entre mim e alguns colegas era difícil. Fui aos recursos humanos da empresa a fim de ser contratado, Mas, por barreiras de comunicação, acabei perdendo a oportunidade. O curso de eletricidade, mas assim que terminou o curso, as pessoas ficaram preocupadas com como é que nós vamos comunicar com ele. Como é que ele vai subir nos costos sendo uma pessoa com deficiência, então a barreira de comunicação. E há réplica destes eventos em todo o mundo. Esta iniciativa surgiu porque o Dia das Boas Ações já é um dia internacionalmente celebrado em vários países. Mais de 110. Temos a Angola, temos Portugal, temos o Quênia, vários mesmo. E até então, Moçambique tem participado, mas apenas com atividades feitas na província de Mafú. Então, este ano, decidimos ativar a equipa de Sofala. Participaram do evento pouco mais de 200 pessoas, associações de pessoas com deficiência e a sociedade civil. Dar visibilidade às pessoas com deficiência é o compromisso da TV Surdo. No segundo bloco, há muito mais por partilhar, mas, por enquanto, vamos a uma curta pausa, num troque de canal. Até já! Olá! Hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua Assembleia de Voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da Assembleia de Voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lhe encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta em The Level como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua Assembleia de Voto. Olá, estamos de volta à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, dedicamos especial atenção a contar histórias de pessoas com deficiência que mostram que o limite do ser humano é a mente. A malária continua a ser a principal causa de internamento nas unidades sanitárias do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, Misao, em 2023 foram registrados 13,2 milhões de casos de malária no país, contra 12,4 milhões notificados em 2022, representando um aumento em 7% em termos de casos. Moçambique passa a contar, desde o 25 de abril, com a Estratégia Nacional de Mudança Social e de Comportamento Face à Malária, um documento que tem como objetivo reduzir o nível de infecção e mortalidade pela doença no país. Esta estratégia está organizada de forma que cada um dos diferentes níveis tenha a sua responsabilidade. Enquanto o nível central tem mais uma responsabilidade política, de definição estratégica, de elaboração de planos de acompanhamento, o nível comunitário é aquele onde nós temos o agente polivalente de saúde, que tem a responsabilidade final de garantir que as pessoas tenham a informação certa, no tempo certo, na dose certa. Apesar dos esforços, a malária ainda continua a principal causa de internamentos nas unidades hospitalares da província de Maputo. Durante o primeiro trimestre do ano em curso, registrou-se uma redução de 5% dos casos da malária, ao passar de 16.744 casos e 6 óbitos, no primeiro trimestre de 2023, para 15.896 casos e 3 óbitos neste ano. Dados apresentados por Armindo Tiago, ministro da Saúde, apontam o aumento de casos de malária em 2023, quando comparado ao igual período de 2022. Os dados disponíveis mostram que, em 2023, foram registrados cerca de 13,2 milhões de casos de malária no nosso país, contra 12,4 milhões de notificados em 2022, representando, por isso, um aumento de 7% em termos de casos. Em 2022, registramos 423 óbitos e, em 2023, registramos 356 óbitos. Esta é uma redução em 16% em termos de óbitos internos hospitalares. Para fazer face ao crescente número de infecções pela malária, para além da pulverização interdomiciliar, o governo tem distribuído redes mosquiteiras. Em 2023, foram distribuídas cerca de 18 milhões de redes nas consultas pré-natais e nas comunidades atrasadas do campo. Aqui queremos dizer que não é importante distribuir um número elevado de redes. É fundamental que se garante o uso correto. Se é o uso correto, será dinheiro perdido. Ciente da resistência no uso das redes mosquiteiras, vai ser lançada este ano a primeira campanha de vacinação contra a malária no país, garantiu Tiago. Esperamos que, se tudo correr bem, em junho, nós possamos introduzir pela primeira vez a vacina da malária no nosso país, que vai iniciar na província de Zambésia, com a Pretenção de Expansão para as Restantes Provincias, em 2025. Este ano, o Dia Mundial da Malária celebra-se sob o lema Promover o acesso aos serviços de saúde, equidade de gênero e direitos humanos para acabar com a malária. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Bouchille, no seu habitual informe à Nação, disse que a maioria dos raptos de Moçambique é planeada no país vizinho, a África do Sul, fato que dificulta o combate a este tipo de crime, refere à informação anual da Procuradoria-Geral da República apresentada no Parlamento. O Chile disse haver fraca colaboração entre as autoridades sul-africanas e as autoridades moçambicanas. Por isso, há muitas impunidades e mandantes destes crimes continuam a gozar de liberdade. Como consequência dos raptos, os investimentos de empresários asiáticos têm estado a retrair-se. Em 2023, foram abertos sete processos de crime de rapto, uma queda de 53,3% em comparação com o ano anterior em que foram registados 15. Esta informação foi extraída da Lusa no dia 30 de Abril, às 16h. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, promove em Maputo o workshop para discutir a nova lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, recentemente aprovada pela Assembleia da República. Há muita expectativa sobre a lei, mas também algumas penumbras. Acompanhe a peça. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, promove em Maputo um workshop para apresentação e reflexão em torno da lei de promoção e proteção das pessoas com deficiência, recentemente aprovada pela Assembleia da República. Nós, as pessoas com deficiência, estamos muito satisfeitos, porque pela primeira vez temos uma lei aprovada pelo Parlamento e que os direitos das pessoas com deficiência, penso eu, que a partir de agora vão ser implementados na Íntegra. E que, no caso da violação dos seus direitos, nós temos instrumentos que podemos recorrer ou as pessoas com deficiência podem recorrer. Segundo Cantol Ponja, presidente do FAMOD, a aprovação da lei é resultado de intervenções conjuntas entre as organizações da sociedade civil, com destaque para as que promovem os direitos das pessoas com deficiência. Não foi fácil, foi um processo longo, são 10 anos de luta, onde trabalhamos com o governo e que vemos a primeira proposta que não estava alinhada aos princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Era uma proposta que não estava alinhada aos direitos humanos, era uma proposta que tinha um modelo mais ou menos caritativo e nós tentávamos buscar o entendimento, a percepção de que a proposta que nós queremos é uma lei que vai beneficiar as pessoas com deficiência. Entretanto, de acordo com Cantol Ponja, a lei ainda apresenta lacunas. Temos, neste momento, a lei, não a lei que as pessoas com deficiência esperavam, não é a lei que as pessoas com deficiência desejavam, porque apresenta ainda lacunas, não é? Há aspectos muito importantes que foram deixados de lado, como um dos exemplos é da criação de uma instituição com capacidade para poder implementar os direitos das pessoas com deficiência. Para além da inexistência de um órgão competente para a fiscalização do cumprimento da lei, preocupa igualmente a falta de cotas para o emprego de pessoas com deficiência. São lacunas que o FAMOD, desde já, pedimos aos parceiros para juntos caminharmos para continuar a divulgar, continuar a fazer frente a esses aspectos negativos que ainda não estão dentro da lei. O evento contou com a participação do Embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, Embaixador da União Europeia, Organizações de Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Membros da Sociedade Civil. A participação cívica e política da mulher com deficiência é direito blasmado na lei. Garantir que todos participem e respeitar os direitos humanos é uma prioridade. Defendem membros de organizações de pessoas com deficiência em entrevista à TV Surdo. Membros das Associações de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência dizem ser importante a participação cívica e política da mulher com deficiência no país, pois só elas sabem quais são as necessidades que têm. A mulher, como tal mulher, ela por si só já é um membro muito influente na sociedade. E se temos a mulher com deficiência a participar desses processos cívicos, isso vem a ajudar a aumentar a visibilidade da mulher com deficiência, porque, sendo mulher com deficiência, tem muitas necessidades, tem muita preocupação, tem muita coisa que a mulher com deficiência precisa. E só a mulher com deficiência poderá falar daquilo que são as suas preocupações. Para as nossas fontes, a proibição da participação da mulher na política é uma das piores formas de discriminação dos direitos humanos. Tem um impacto da proibição das mulheres com deficiência participarem das eleições. Eu acho que isso faz parte da discriminação e preconceito, porque, afinal de contas, a Constituição da República diz que somos todos iguais, independentemente do seu estado físico. Então, não vejo qual é o problema de proibir essas mulheres nas eleições, porque também temos os mesmos direitos. Um outro fator que pode estar a contribuir para a fraca participação política da mulher está relacionado ao fato de as mulheres ainda dependerem da decisão dos seus companheiros para votarem. Então, tem-se dito que o voto é secreto. Mas, na realidade, não existe nenhuma confidência, porque, afinal de contas, as nossas urnas não estão adequadas para a pessoa com deficiência poder depositar lá o seu voto. Vou falar da pessoa com deficiência visual. Essa pessoa com deficiência visual precisa de estar acompanhada de alguém, onde possa lhe explicar, lhe dizer, que ponha o xixi aqui, estou colar. Então, para a pessoa com deficiência visual, já não existe nenhuma coisa que é secreta. Por isso, deixam ficar um apelo. Todas as pessoas com deficiência, surdos, cegos, têm liberdade, têm direito de se licenciar. E nenhuma pessoa com deficiência deve ser deixada de lado. Deve-se respeitar esta liberdade. Vamos agora a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais. Ah! Estão todos os dias conosco. Mas será que sabemos como se dizem em língua de sinais? O que será? Vamos aprender? Sol O sinal de sol O sinal faz-se assim. Observe atentamente. Sol Vamos de novo. Sol A amiga do sol é a Isso! Lua Olha o sinal. Lua A lua é acompanhada de estrelas no céu. Estrelas Repete mais uma vez. Estrela E quando não podemos ver o sol, a lua e nem as estrelas, é porque temos a... Nuvem cobrindo elas. Nuvem Faça assim. Nuvem Mais uma vez. Nuvem É isso aí. Quero saber se você aprendeu. Envie um vídeo para este número. Repetindo os sinais e nós vamos passar aqui no programa, ok? Boa! Então, até a próxima aula. Mas, ó, se quer ver mais vídeos, incluindo esta, siga as nossas redes sociais. Somos a TV Sur de Moçambique. Tchau! O recenseamento eleitoral já terminou. Agora, temos de conservar os nossos cartões de leitores para usá-los no dia 9 de outubro próximo e decidir quem vai dirigir o nosso país nos próximos 5 anos. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias.